Você não vai perder nenhum detalhe, nós somos o Fox Sports, a casa da Libertadores. Imagens do estádio olímpico Atahualpa em Quito, capacidade para 40 mil torcedores, inaugurado em 1951 e que é a primeira vez receberá uma decisão de Libertadores da América. Nos tópicos mais comentados no Twitter e vamos juntos! Vamos viver e contar a história dessa incrível decisão entre Independiente Del Valle e Atlético Nacional a partir de agora no Fox Sports. Sempre lembrando que Independiente Del Valle nunca perdeu um jogo de Libertadores em casa, hein? Ali o Julio Angulo buscou o Rossi Angulo, a bola sobrou para o Rossi Angulo, bateu com o perigo! Ele é o terror, né? Se sobrar para ele ele finaliza mesmo e com o perigo o Rossi Angulo! América nos Estados Unidos com a seleção da Colômbia. Olha aí o Borja, tentando de longe, dando trabalho para o Vascona! Tem Angulo de um lado, tem Borja do outro. O Repeto está nervoso, é final. Lá vem, bola para a área, bateu no Mina, defendeu o Armani! Mina! Você quase fez um gol no susto, a bola bateu nele e o Mina quase marcou defesa do goleiro Armani. Veja aí, ó! A bola bateu ali no peito, no queixo. Cinco! Vem o Pérez. E o Pérez deu o bote, roubada boa. O Del Valle saindo, olha o Borja com perigo! Mas o Mina resolveu. Marlos Moreno, olha a cabeçada, tirou o Caicedo. Ias, Ias pelo meio com o Pérez. Faz o passe. Apareceu o Maquinelli, Torres mandou para o gol! E o Ascona só de olho, conferindo. É com facilidade o Aguias também, quando sabe. É que o Aguias não tem a capacidade do Merria. E olha aí, o Mina foi driblado. Atenção! Chegou, bateu no canto, toca a música! É gol do Atlético Nacional! Gol! Berrinho! Coloca a equipe verdolaga na frente. A festa é colombiana na decisão da Libertadores. O time de Reinaldo Rueda com Berrinho. Atlético Nacional, a melhor campanha da Libertadores 2016. Sai em vantagem. Berrinho foi desbravando, passou pelo Mina. Driblou o Caicedo e colocou no cantinho indefensável para Ascona. 1 a 0 o Atlético Nacional, PVC. Pouquinho mais de tranquilidade. Com isso apareceu o passe certo do Torres. Que tinha alguém para oferecer esse passe. O Berrinho saiu da ponta direita, veio jogar um pouquinho como meio, como ele sabe. E passou pelo Mina. Até ali, o Mina não tinha sido batido. Era um zagueiro muito forte na marcação. O Berrinho fez o corte e a terceira finalização. O Nacional era melhor no jogo, mas muito tenso. Tem que ser respeitado. Ih, rapaz, olha o Mina. Que furada. Marlos Moreno, sensacional. Era para parar tudo. Berrinho voltando. Vai brigar pela bola o Borja. Levou a melhor. Tentou bater com efeito por cobertura. ...do Cabeças. A bola para o Sornuça. Boa bola. Nas costas do Boca Negra. Cabeças. Bateu mal. Era para cruzar. Essa é a jogada. Leva no fundo. Vai para cima do Telecheia. Balançou. Gingou. Tocou no meio da área. Borja. Mina tirou. Olha o rebote. Defendeu Ascona. Lá vem o Julio Angulo. De longe. Arriscou o Julio Angulo. Movimentação. Está tentando fugir. Aqui o Cabeças. Sornuça. Bateu. Bola no meio. Armani de soco. No joelho. O que aconteceu durante a Copa América. E olha o Angulo. O Utiwari dentro da área. Bateu. Defendeu o Armani. Porém já não valia nada. Impedimento marcado. Aí o Sornuça. Bola pelo alto. Olha o Mina. Armani. Mina. Toca a música. É gol do Neuvali. Gol. Mina. O Neuvali abusado. Destemido. Corajoso. Que não se entrega. É uma das marcas deste time. Emergente. E competente. No futebol da América do Sul. O Mina. Resvalou. Armani soltou. Ele é da hora. E conferiu. Mina. Tudo igual. Dando um molho maior e mais especial para o jogo da próxima quarta-feira. em Medellín. E o que é o futebol e o que é o futebol e o que é a vida. Depois de uma tristeza, de uma preocupação. Angulo saindo de maca. O Mina foi lá. E balançou a rede. Botou na casinha a PVC. O Sornosso é o líder de assistências do Del Valle. Mas não foi ele não, né? A assistência, o passe foi do Armani. Que fechou o gol a Libertadores inteira. O homem que é responsável pela melhor defesa do torneio. Falhou para mim junto com o Sánchez. O Sánchez ainda estava ali com a desculpa de que estava na mão do Mina. Do Armani. O Armani rebateu no pé do Mina. O Mina se recupera da falha no gol do Nacional. E reabre a Libertadores. E tem jogo até a decisão. Um gol importante. E lá vem o Del Valle. Será? O Tioari cruzou no meio. Atenção. Dominou. Sai o Armani. E fez a defesa o Castilho. Que entrou no lugar do Angulo. Ao dominar, deixou a bola. Bola com o Gonzalez. O Del Valle tenta mais uma virada épica na Libertadores. Gonzalez passou por dois. Incrível. Foi cruzar. Driblou. Cruzou. A bola passa pelo Mutuari. A bomboneira. Não pode ganhar em Medellín. O poder pode, João. Mas o time... Olha o chute aí. Bola pro gol. Foi pra fora. Fala aí, Mário. E acabou o jogo. Não teve escanteio pro Del Valle. Empatada a primeira parte da decisão. Quarta-feira que vem, em Medellín. Tudo pode acontecer. O Atlético Nacional jogará em casa. Terá essa vantagem. Qualquer empate levará o jogo pra prorrogação. Berrio fez o gol do Atlético Nacional. E Mina foi o herói do Del Valle.